Desde que o Boruto começou, todo mundo tá falando Naruto Sasuke vai morrer Naruto Sasuke vai morrer alguma hora Bem galera, eu acho que chegou a hora né Naruto Sasuke vs Ishiki Tomaram um pau Tomaram um pau A sujeito a de quebrança de Sussano Kubikuda E quebrança da fatada Kurama com soco O bicho era treto, o bicho era sinistro, tá ligado? A porra do Ishiki, tá ligado? Aí tá, tomaram um pau Cada um foi pro teu canto Aí veio aquela parte de Kajinkouji Coisa de pau, que inclusive Kajinkouji sobreviveu Todo mundo tava achando que ia morrer O bicho deu uma invocação e sumiu, tá ligado? Eu não sou muito de comentar do mangá Mas esse mangá foi de fuder E porra, o jeito que terminou, véi Fudeu, é agora Se você não tinha dúvida Você passou a ter dúvida E se você tinha dúvida, você já falou É agora, é agora Eu já vou me despedindo dos personagens Porque do jeito que acabou esse mangá, véi Certeza, véi É no próximo capítulo No próximo não Talvez no próximo do próximo, tá ligado? No próximo vai ser briga Vai ser foda pra caralho Mas Véi, agora é certeza Os caras vão Os caras vão morrer, véi Não tem jeito Os caras vão E da forma que eles se despediram Ele falou Não, a gente tá preparado Pra morrer pro Konoha E vamos pra briga E, véi Não tem Dessa vez, fudeu Porque da primeira briga Eles já tomaram Pau Fudido, véi Imagina agora, véi O cara tá Transformado no outro Sussu Que pica das galáxias ali Sim Eu acho que Se pá os três vão morrer ali E A porra do Digain vai conseguir Digain o quê? Do Isshiki Vai conseguir marcar o Kawaki Porque a gente já sabe Que o Kawaki foi marcado Pelo Pelo futuro, né Que já mostrou o futuro já Que ele vai lutar contra Boruto Mas, mano Puta que pariu Agora foi que fudeu A dúvida é Eles vão ficar vivos Ou vão morrer Porque Eles vão falhar, né Eles vão falhar porque Desde o começo já Se põe que eles iam falhar, tá ligado Porque Do momento que a marca Saiu de Kawaki, tá ligado Do momento que o Karma Saiu de Kawaki A gente já imaginou Porra Vai ter que ter o Karma de novo, né Porque no futuro Mostrou com o Karma E Porra É isso que vai rolar, velho Os caras vão tomar um pau O cara vai pegar Kawaki Botar o Karma Talvez o cara vai ficar quase morrendo A porra do Isshiki, tá ligado E Naruto Sasuke vai pro saco, velho Eu não vejo outra possibilidade Eles podem sair vivo Ou eles podem sair todo ferido Fudido Pode acontecer, tá ligado Pode acontecer De eles saírem todo Mais Só os pedaços, tá ligado Porque primeiro Como é que eles vão rivalizar Com o poder do cara, velho Como é que eles vão rivalizar com o poder do Isshiki Tem possibilidades? Tem Primeiro Se Naruto usar o modo Rikudou, tá ligado Completo Com as Google Dami Os caralhos, tá ligado Se ele conseguir usar esse modo Pra ele usar esse modo Eles vão ter que juntar As nove bijus, tá ligado O Naruto já tem um chakra de cada um Dentro dela E ele vai ter que chamar elas Dar uma call Reunir todas E ir pro pau, tá ligado Porque não tem outro jeito De ele ir pro pau No modo Okurama 2 Tá ligado Não tem como Não tem como Ele vai ter que Pra ele lutar mesmo Pra a luta ficar Se equilibrada Eles teriam que chamar As nove bijus, tá ligado E Naruto usar o modo Rikudou E usar Ou podia também Chamar as nove bijus Pro Sasuke poder usar A flecha de Inga lá Juntar junto com o Susan Tá ligado Tinha que tá rolando Uma porra, tá ligado Por quê? Eles não podem mais usar O Shibaku no Tensei Como selamento Igual fez com a Kaguya Porque eles perderam A marca da mão Porque o Sasuke foi Anta no final O Shippuden Quer brigar com o Naruto Aí os dois perderam o braço E agora não tem como Selar o Tsutsukis Aí eles fizeram merda Tá ligado Mas foi culpa do Sasuke Mas enfim Aí lascou, velho Aí lascou, velho Os dois não tem os braços Pra selar o Tsutsuki E agora Eles vão se fuder Tá ligado Mano, aí fudeu demais Vai Porra Se não rolar o modo Rikudou Eu vou ficar até triste Tá ligado Que é a única maneira Que eles tem Tá ligado A única maneira também Se por acaso O Boruto Viesse a interviver na luta E o Momoshiki Intervisse Como aconteceu com o Boru lá O Boruto Usasse o poder No Momoshiki Na realidade Não é o Boruto Usando o poder do Momoshiki É o Momoshiki Usando o poder do Boruto Porque o Momoshiki Que toma o controle Se o Momoshiki Quisesse ajudar Por algum motivo Que eu não sei Também poderia Ter a chance De pelo menos Dar a conseguida De bater de frente Com a porra do Ishiki Mas eu não vejo A possibilidade De Naruto Ficar vivo não E nem do Sasuke Talvez Um dos dois Vai ter que ir Tá ligado E entre os dois Acho que quem vai É o Naruto Tá ligado O Sasuke ainda tem Coisa pra ensinar Pro Boruto Tá ligado O Naruto também tem Mas Que é um Seisei Do Boruto É o Sasuke Então A chance de Naruto É muito maior Do que a do Sasuke Mas a chance Dos dois ir É muito maior ainda Pelo menos Eu acho Mas é isso aí O que você acha Que vai acontecer O que você acha Eu acho Que ele vai morrer Se não morrer Ainda bem Tá ligado Ou se eles foram Encelados Alguma coisa Assim do tipo É Eu vou achar Mais da hora Pelo menos Matou os personagens Mas se morrer Também Eu vou a porra Se morrer Eu vou ficar Caralho Os caras tiveram Cunhões De matar os personagens Mas enfim É isso aí Foi mais ou menos O meu comentário Do capítulo 48 Do mangá Tá ligado Eu nunca faço Comentário de mangá Mas esse mangá Eu tinha que falar Que os caras vão morrer Eu tinha que falar Mas fazer o que Eu sou o Bullet Battle XZ Esse aqui é o meu canal Valeu por assistir É nóis E Tchau